Você, por exemplo, não gosta de você, você é uma pessoa que não gosta de você. Você gosta da casa, pode gostar da mesa, dos móveis, das fotos das férias de 98 em Araruã, mas você não gosta de você. Eu gosto de mim. Porra! E se você perder sua vaga na escola, criatura? Nessa escola, mãe! Nessa escola! Como é que fica? Tem outras escolas, não é a única escola que tem no Rio, não é! Ai, meu Deus! Ai, que beleza!